Surgiram nos palcos teatrais Esses personagens principais Vivendo uma história de amor O Arlequinha, a Colombina e o Berro E a Grande Rio esse tema vai mostrar Na valida festa popular É digno de pena um perro apaixonado Chora pela Colombina no seu mundo encantado É digno de pena um perro apaixonado Chora pela Colombina no seu mundo encantado Tudo começou com o devaneio do perro Que viu a alegria sejador Com trovas e poesias Conquistando a Colombina seu amor Com sua voz mafiosa O Berro se apresentou Tirando a corde do seu bandolim As mais lindas canções As mais lindas canções Cantou Que por qualidades Sua majestade escolheria O verdadeiro amor Carnaval é a alegria E a Colombina é a alegria E a Colombina merecia Colombina antecipando a decisão real Atirou-se nos braços do perro Entre beijos e abraços Escolheria Escolheria o verdadeiro amor Carnaval é a alegria Carnaval é a amor São três dias de folia Do jeito que o rei mandou Carnaval é a alegria Carnaval é a amor São três dias de folia Do jeito que o rei mandou Carnaval é a alegria Carnaval é a amor São três dias de folia Do jeito que o rei mandou Obrigado.